Foram me chamar Mas eu vi de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba e juntei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar a varia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue, eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, sempre fui obediente Mas não pude resistir Foi numa roda de samba e juntei minhas bombas pra me distrair Quando eu voltar a varia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se sangue, eu nasci no samba, não posso parar Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Graças a tu mano E se fosse pra ter medo dessa estrada Eu não estaria tanto tempo nessa caminhada Artista independente leva no peito a responsa Tiozão e não vem dizer que não Um lance, uma passagem, um tabuleiro causa medo Do teu olhar, é o desenho do desespero E já era, tua rainha tá ciscando Já era, vai cair o rei Vamos às atividades do dia Lavar os copos, contar os corpos E sorrir, a essa porta rebeldia Só faz o louvor, o crioulo quer colar Pra somar, sempre foi assim O que vivi, acho melhor não desacreditar, filho Os moleque é novinho, e faz um dinheiro sim Uma mente, moderna porém, mal acabada É um ser humano, egoísmo e uma daga A pátria amada, o que oferece a teus filhos Sofridos, dignidade ou jazigos O cordeiro vira lobo, e o lobo tem seu ofício É a uva, o trigo, a pasta, o orifício E quem fornece a brisa? Se fortalece no punhado de desgraçados Mal amados que só querem matar a fome E agora, quem é mais ou menos homem? Irmãos, na pior situação MC Paul é mais que Photoshop, refrão E já era, sua rainha tá ciscando Já era, o país tá no abandono Já era, o planeta tá morrendo Já era, vai, caiu bem Retomando as atividades do dia Lavar os copos, cortar os corpos E sorrir a essa morte da rebeldia São só os loucos O crioulo quer colar Pra somar Sempre foi assim, o que vivi Acho melhor não desacreditar fim Os moleque é novim E faz um dinheiro sim ... ... ... Algo 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?